O majestoso Teatro Deodoro foi o palco das comoventes homenagens ao estimado colega jornalista Márcio Canuto. Centenas de amigos e familiares provenientes de diversos estados brasileiros se reuniram para celebrar os 78 anos de vida deste ícone do jornalismo. Foi uma ocasião verdadeiramente especial, destacada pelo esplendor das grandes atrações e pela presença de profissionais renomados, além da singularidade que Canuto sempre incorpora, seu humor, seu talento teatral e sua alegria contagiante. Durante o evento, tive o privilégio de reencontrar velhos amigos como Luís Amorim, superintendente da organização Arnond Mello. Você, Márcio, fez história. História é uma lenda viva. Você é uma pessoa que é referência não somente para a organização, para os gazetianos, a família gazetiana. Você é referência para todo jornalismo brasileiro. Parabéns e ficamos enfailecidos em poder ter esse aumento e proporcionar isso para você, para a sua família, para os amigos, os colegas que estão aqui lhe prestigiando. Parabéns e eu muito obrigado. Diz aqui a placa, generosa como sempre, que a organização Arnond Mello homenageia o jornalista Márcio Canuto, que por acaso sou eu, pela sua importante contribuição ao Senado da Comunicação do País, levando o nome de Alagoas no Jornalismo Nacional. Através deste documentário, registramos o reconhecimento da sua projetória profissional e nossa gratidão pelos 30 anos de serviços prestados à nossa empresa. É verdade, eu agradeço. Agradeço muito, viu? Obrigado. Momentos marcantes, tanto na esfera profissional quanto pessoal. Entre eles, destaco Francisco José, repórter da Rede Globo de televisão, e a jornalista Beatriz Castro, que compartilharam comigo esse momento de reconexão com Canuto. Recordamos passagens memoráveis da televisão, como a primeira reportagem colorida de Francisco José em vídeo para o Jornal Nacional. Durante as homenagens, testemunhei a belíssima interpretação do hino nacional pelo talentoso cantor Cláudio Rios. Traziu um sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança até não desce. Sem teu furroso céu de sonho límpido, a imagem do Cruzeiro nas promesse. Salmo 359. – Voz do qual é o seu sonho límpido, o que é novo para o Jornal Nacional. Raio vivo, da América do Rio, da América do Sul. Espeito, as homenagens condenas por Lá, dizem que não é a sua mãe que está na sua mãe que está na sua mãe. Gente, pátria amada, Brasil. Ao assistir ao documentário de duas horas, repleto de depoimentos de grandes nomes do rádio e da televisão, reafirmei o quanto é gratificante fazer parte da equipe de profissionais que contribuíram para transformar Márcio Canuto, um dos mais queridos repórteres, capaz de levar alegria às massas brasileiras por meio de suas reportagens marcantes.